A importância da inserção da micro e mini geração distribuída na matriz energética brasileira. Eu queria começar dizendo que é uma alegria muito grande isso aqui, uma alegria muito grande, um desafio muito grande, falar com a matéria do nosso eletro, principalmente como parte de vocês sabem, estou fora do setor elétrico, estou fora do setor elétrico, estou com o leitor do Universidade Brasil, mas eu considero a ANEL minha casa, e a formação técnica eu tenho com a ANEL. Então, quando matar, os colegas da SRP me convidaram para fazer essa abertura, eu imaginava que ia matar, que era uma abertura interna para os colegas da ANEL, eu falei, não, falar em casa é muito fácil, agora estou sendo surpreendido com uma plateia de 300 pessoas, mas não vou ousar, não vou ousar, porque eu estou vendo o setor de fora, e eu acho que é... É quase exagerado falar com vocês que estão tão envolvidos nesse setor, e eu quero agradecer aos colegas da SRP pela gentileza de ter reparado no esboço de uma apresentação, Eu vou seguir essa apresentação, mas como eu disse, vai ser genérica, eu acho que é o que eu posso, e que eu vou tentar contribuir nessa apresentação de hoje. Então, por favor, pode passar, e eu antes de começar, eu queria falar desses três pontos. Primeiro, a alegria de estar aqui, como eu falei, é uma alegria muito grande. Segundo, é uma ousadia. Outro dia, eu ouvi o Chico Buarque falando pelo meu, ele falava assim, ele tem duas vidas, né, a vida de escritor e a vida de compositor. Quando ele está de escritor, ele não compõe nada, ele não consegue. Eu estou mais ou menos assim, quando eu estou lá na gestão da universidade, zerada a minha capacidade de pensar, tenho sido chamado, né, a situação pede, tenho sido chamado muito para dar entrevistas sobre o setor elétrico, e eu não ouço, não me ouço, porque teríamos respeito a um grupo técnico tão bom que eu conheço tanto. Então, estou dizendo que o meu segundo ponto lá é ousadia. Mas eu queria falar uma palavrinha, como eu disse, a minha formação técnica, a minha formação técnica se deve anel. Se deve anel em dois, em duas fases, que eu considero fases muito importantes na minha vida. Primeira, a formação da anel, tem vários colegas que estavam aqui, e na formação da anel, vocês se lembram, tivemos uma crise. Tivemos uma crise, tivemos a Câmara de Gestão da Crise, e estávamos toda questa-feira. O Dr. Romeu, eu, o Zé Mario, o Eduardo, tínhamos uma equipe da anel naquela crise. Então, nós vivenciamos aquela crise de muito de perto. E hoje, assim, falando de quem está mesmo de fora, estamos vivendo um momento muito difícil de novo. E eu queria falar a impressão que eu tenho de fora, é claro, o que está acontecendo, o que eu acho que a gente precisa fazer. Então, eu vou falar um slidezinho, se vocês me permitem, ousar falar sobre a crise. Eu, o outro slide... Todo mundo já viu esse slide. Eu, pelo menos, 10 mil vezes, e agora eu estou colocando 2001 com 2014. 2001, no período em que eu estava lá na anel, que eu estava na Câmara de Direção da Crise, e o último slide de hoje. E o que eu sinto, vendo de fora, é que a nossa matriz energética é fantástica. Talvez seja a única coisa que a gente tem de referência mundial. Que é uma matriz energética absolutamente, ou com uma grande parte, renovável. A nossa geração de energia elétrica é hidráulica. E todos nós sabemos que, se é hidráulica, depende da arena, da energia natural, obviamente. Todos nós sabemos disso. E ter uma quantidade de energia menor em determinado ano, faz parte do processo. Não interessa quem está no governo. Qualquer partido corre o risco. O que eu acho é que, quando aconteceu isso em 2001, está acontecendo rigorosamente a mesma coisa. A gente fica o tempo todo na oposição, colocando a culpa do governo. O governo fala, olha, não, eu tenho que ter um bom bom bom. E eu acho que a gente tem que mudar o foco. A gente tem que aproveitar essa oportunidade que temos, de ter uma matriz completamente diferente da do mundo. Uma matriz fantástica. E conscientizar a população que nós somos diferentes. Quando acontece um momento como esse, que vem pouca água, tem que economizar. Tem que economizar. Não interessa quem está no governo. Então, eu acho que o recado que a gente tem que passar o tempo todo é isso aí. Olha, o ano que vem vai vir uma conta grande. Se vocês ligarem com a luz hoje... Assim, tem que desligar. A gente tem que pensar em 2015. Em 2014, pode ser que seja tranquilo. Tendo que pensar grande, tem que pensar o Brasil. Então, eu acho que esse recado que eu vivi em 2011, felizmente não estou vivendo em 2014, estou vendo como espectador. Mas eu acho que é um recado que eu gostaria de dar. Eu ainda queria pegar... Eu esqueci de falar e está aqui anotado no meu caderninho. Essa parte dessa minha formação técnica. Que eu insisto, que eu vivi na SRT, que eu vivi na Agência Nacional de Energia Elétrica. Eu queria citar três colegas. Três colegas. O meu querido amigo Zemario. Zemario estava na direção da NEL. Todos nós conhecemos. Mas, até hoje, o juiz do coronavírus, quando tem dúvida de Zemario, a condução dos Zemario, o processo de criação da NEL, na crise, na própria crise, na postura dos Zemario, na crise, foi excepcional. Eu era, na época, sessor, meu querido amigo Eduardo. Eduardo é uma figura, uma figura muito querida. Um grande mestre, um grande professor. Eu tive muita admiração por ele. O terceiro ponto que eu queria lembrar, nessa minha formação, nessa minha formação, em duas fases. Primeira fase da formação. Obrigado, Eduardo. A primeira fase da formação foi a fase da formação da agência. Foi a fase de 2001, da crise. Estamos nas nossas reuniões. Em muitas situações, o diretor Zemario pedia que eu apresentasse na Câmara o ponto de vista da NEL. Então, tinha a honra de lá, naquela mesa, que as discussões eram sempre muito acaloradas, a gente apresentar a posição da NEL. Eu lembro uma que me marcou muito, que houve uma possibilidade, uma via, quem sabe, de um tarifaço. Nós, técnicos da NEL, fizemos uma discussão. Temos o nome daquele tarifaço de tarifa roxa, interna que eles dizem. Aí, quando eu fui anteceder ao ministro, eu disse, mas daí, por favor. Tirou, nunca mais se falou de tarifa roxa. Eu ouso dizer que não. O ministro do país estava coberto de razão. Mas, é... Então, foi uma experiência, uma formação, uma crise, né? Muito importante. Vou desforçar que falem duas horas. Desculpa, não. Trinta minutos. O tempo, referência ao professor, duas horas sempre. Eu vou correr para falar dos três minutos que eu tenho. Então, essa parte de formação foi muito boa. Eu voltei para o IP, voltei para dar aula e tal, e fui chamado, muitos anos depois, para assessorar o Dr. Romeu e, em seguida, para a SRP. Uma mudança que eu vi significativa dessa primeira fase para a segunda fase foi o efeito positivo dos concursos. A equipe que tínhamos e que temos hoje na SRP, que eu tive o prazer de comandar e tal, era e é uma equipe excepcional. Tudo lindo, tudo no ouvido, mas com uma vontade de acertar, com o tempo todo questionando e tal. Então, é esse valor do concurso público que parece uma coisa positiva do estado brasileiro. Eu tive também o prazer, e eu tenho que falar com o Dr. Romeu, de trabalhar com o Dr. Romeu. Assim, a admiração que eu tenho pelo nosso diretor-geral hoje é muito grande de muito tempo. É do tempo lá da crise, né? Postura, né? Uma postura de regulador muito sereno, muito sensato, muito correto. Então, eu queria te cumprimentar pela sua postura, pela sua dedicação, viu? O cara amigo Romeu, nesses anos todo, dedicação da nossa Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, passa... Já passaram demais. Passado esse ponto, eu vou tentar, então, entrar nos pontos que eu considero importantes da geração distribuída, da geração... E aproveitando, então, não tem nenhum anterior. Isso. Isso. A importância da AGD, agora pode passar. Isso. Eu queria insistir no povo. Em todos esses aspectos ambientais que todos nós conhecemos, eu queria focar um pouco naquela questão ali, sim, das energias renováveis. Eu lembro muito desse ponto que há... o mundo, o mundo corre atrás para que em 2020 20% da sua fonte primária de energia seja renovável. O Brasil, hoje, tem 46%. Então, se há um ponto que o Brasil é referência do mundo, é isso. Produção de energia e tal. Então, a gente tem que aproveitar isso. E a gente tem que aproveitar isso. Evidentemente, todos nós sabemos que nós somos assim, porque temos essa riqueza hidroelétrica imensa, temos armazenamento, temos grandes centrais hidroelétricas. agora, há o futuro, o caminho solar, eólico, eu imagino, e várias outras fontes renováveis. E, na minha avaliação pessoal, esta nossa riqueza nos dá um diferencial, um diferencial excepcional para explorar este potencial. Então, eu acho que a gente tem que ter em mente essa nossa característica. E, evidentemente, reduzir impactos e tal, são consequências diretas. Pode passar. O segundo ponto que eu gostaria de falar, em aspectos sociais, é basicamente a questão de futuro. Tentar ver o futuro. Eu não sei dizer, eu não sei dizer qual será a fonte primária de energia, daqui a 100 anos. Mas, eu não tenho dúvida, que daqui a 100 anos, essa fonte primária vai ser convertida em energia elétrica. A fonte secundária será elétrica. A gente sabe controlar a energia elétrica. Tudo vai mudar para elétrica. Acho que todos nós aqui já percebemos. Ah, talvez só os mais velhos. Os mais velhos sabem que, quando, há uns 20, 30 anos atrás, café da manhã a gente fazia no fogão. Esquentava o leite, esquentava a água, torrava o pão. Ninguém mais liga o fogão para fazer o leite da manhã. Liga a cafeteira, liga a torradeira, liga... É tudo elétrico. Estou fazendo um exemplo. E assim, eu acho que nós estamos perdendo tempo. Porque eu não tenho dúvida, que o transporte daqui a alguns anos, será um transporte elétrico. Eu fico incomodado de ver esses BRs portando a cidade de Brasília. Para mim, é transporte do passado. Tinha que botar uma catenária em cima, tinha que ser elétrico aquilo ali. Daqui a pouco acaba o petróleo. Então, pensar no futuro. Não é porque eu sou engenheiro policista, não. Pensar no futuro é pensar na energia elétrica. A sociedade vai caminhar para a energia elétrica. Será a energia, evidentemente, a era da informação, depende da energia elétrica, e a era do transporte da força. Qualquer que seja a fonte primária, eu transformo em fonte elétrica de energia, que eu faço o que eu quero. Então, eu acho que é esse o caminho. Por isso que precisamos, e vamos, sem nenhuma sombra de dúvida, aumentar e expandir o setor elétrico, pelo menos nos próximos 50 anos do Brasil. Pode passar. O terceiro ponto que eu queria enfatizar nessas coisas bem gerais que eu estou querendo dizer, aproveitando essas chances que você tiveram, nessa oportunidade de estar aqui hoje, é falar daquele armazenamento. Qualquer que eu insisto em falar em armazenamento, se nós estamos falando de energia solar, mini e micro geração distribuída. Estivemos na Alemanha. O Dr. Romeu esteve comigo, visitamos os grandes centros de pesquisa da Alemanha. A Alemanha que hoje está com 34 gigawatts instalados de potência de painel solar. Qual é o grama deles? A gente viu isso de perto. Eles estão fazendo tudo para transformar aquela energia solar que eles recebem em energia armazenável. Eles pegam aquela energia solar, fazem hidrólise da água, criam o H2, hidrogênio, eles sujam o H2, metanizando o H2, para transformar em gás, para botar na população de gás natural que eles têm. Então, muitas vezes o processo de hidrólise, transformação em nitrogênio, transformação em metano, custa 4 a 5 vezes o preço da energia. Mas, para eles vale a pena, porque eles têm que dar um jeito de aproveitar aquela energia que ele está com ela disponível naquele momento. Então, gastar 4 vezes a energia para aproveitar aquilo ali, para eles vale a pena. Por que eu digo que essa questão do armazenamento nos dá um diferencial muito positivo? É que a gente não precisa fazer nada. Só fecha a barragem. A energia vai acumulando naqueles belíssimos reservatórios que nós temos. Você usa a energia solar, como se tiver energia solar, e sobe os seus reservatórios. Não custa um centavo. Isso faz com que a nossa energia solar, tem mil vezes mais barata, a gente tem que aproveitar isso. Por causa dessa diferença competitiva que temos, de ter um armazenamento fantástico de energia potencial, é claro, mas que a gente consegue transformar facilmente em energia elétrica. Eu acho que essa questão do armazenamento é uma questão nacional, é uma coisa diferenciada, que a gente tem que aproveitar. A gente tem que falar. A gente tem que dizer que isso aí vale uma fortuna. Para os alemães, vale 4 vezes o valor da energia. Podemos passar? Vamos lá, agora mais ousadia aí. Já começou a falar do futuro, futuro da geração distribuída. Olha só. Primeira questão que a gente vê é esse slide que a SRTB passou, mostrando a prevalência da energia solar. Eu olho esse slide com um olhar muito crítico. muito crítico. Nós estamos ali naquele primeiro quadrante de 2015. A minha avaliação é que nós não sabemos se vamos ter uma ruptura tecnológica nesses próximos 10 anos. Se as coisas continuarem assim, de fato, o solar vai estourar e tal, mas podemos ter qualquer tipo de ruptura. Eu não consegui entender, até perguntei por um pouco, aquela descontividade que tivemos na solar em 2015. O fato é que o mundo está achando que vamos caminhar para painéis solares. Pode passar? Essa aí também mostra como é que são feitos os incentivos na Europa. Mais ou menos para dizer que o nosso incentivo atual, é uma coisa que está sendo acompanhado por vários países. Então, em termos de regulação, me parece que estamos na boa direção. Me parece ainda, dois anos depois da publicação da nossa resolução, me parece que temos o caminho correto. Fizemos uma resolução, como o Romeu falou, uma das mais importantes, bem-vindas pela ANEL e na direção correta. Eu queria aproveitar ainda esse slide para falar um pouquinho mais da Alemanha. Eu falei da Alemanha na questão do armazenamento, mas tive a curiosidade de ontem olhar a curva, a curva de aproveitamento da energia solar da Alemanha. Nós estamos chegando perto do verão, e aí começa daqueles 34, 34 gigawatts de potência instalada, meio-dia, dá uns 15, assim, 15, 20, dependendo do dia. Mas quando você volta para o inverno, você vê vários dias seguidos que dos 34 gigawatts que eles têm, meio-dia gera 5. 5. Bom, eu acho que esse dado também tem que ser levado em consideração em dois aspectos aqui para o Brasil. Primeiro, nós temos só. Se a gente fizer os 34 gigawatts que eles botaram aqui no Brasil, muito provavelmente o nosso fator de carga vai ser muito maior. O segundo ponto que me parece importante é que todos nós sabemos que a carga não quer saber se tem geração ou não. Então, se eu tenho um potencial de 34, e se as nuvens fecharam aquele potencial, eu tenho que ter backup. Todo lote instalado de energia solar, eu tenho que ter um lote instalado de energia não solar. Mais uma vez, a gente pega a nossa vantagem competitiva que é termos esse parque hidráulico. Eu estou insistindo um pouco nisso, porque me parece que é uma questão que nossos ambientalistas não veem com tanta clareza, o valor que temos nesse nosso parque hidroal, inclusive para incluir mini e micro geração distribuída no país. Então, temos que ter esse backup, porque se eu tenho 30 e estou gerando 5, os outros 30 vão ter que vir em algum lugar. Lá na Alemanha, eles geram térmicas, carvão, que tem várias formas de gerar. Aqui, nós não precisamos disso, porque nós temos reservas hidráulicas. Outra questão que me chamou a atenção na nossa viagem, estou insistindo um pouquinho na Alemanha, mas me chamou a atenção é isso, eles chocados com a nossa capacidade de gerar energia solar, por causa do calor e do sol que temos aqui, mas também pela regularidade do vento. eu estou com aspas em palavras para os cérebros, eu digo assim, o nosso vento no Mar do Norte, não é vento, é rajadas. Aquele ventiladorzinho, ele roda no mês, dezenas e centenas de vento. Aí vai no Ceará, Cearázinho velho, aquela brisinha ali, mas ela não muda de direção, é ventinho constante, tem que ser gerada sem interrupção, eles ficam admirados com a nossa capacidade hidráulica, solar e eólica. Então, sem o menor sobre o que se a gente falar ali no Brasil, de geração distribuída, gerações de energia elétrica renovada, nós temos um potencial gigantesco, gigantesco e desproporcionalmente favorável para nós. Podemos passar? Eu me perdi, porque essa aqui era a outra. Pode passar então, vamos em frente. Isso. Outro gráfico interessante, gráfico interessante falando da projeção, projeção da energia no Brasil. O que chama atenção nessa projeção, mais crítico possa parecer, é o comecinho lá em 2014, não deu nada instalado, nós fizemos uma resolução, nós estamos batalhando, e a curvia está lá embaixo, está longe dos dois, está longe dos dois. Então, é uma sensação que eu tinha na NEL, e agora estamos de fora e falando com amigos, eu posso falar com muita, muita tranquilidade. É, as nossas regulamentações, por mais bem intencionadas que são, não estão conseguindo atingir o objetivo. A gente precisa pensar, precisa repensar. Uma que o Macar sabe, que o Torneu sabe, uma que eu brigava muito internamente na SRD, só internamente, é claro, né? É a qualidade. A gente está há 20 anos batalhando com DECs e DECs, há 20 anos mudando, há 20 anos batalhando com as distribuidoras, e o DEC não sai das 18 horas, né? A nossa meta, né? Ela desce, desce, desce rigorosamente, linearmente ao longo do tempo, mas o efeito da distribuidora não muda. E assim, a gente vê o mundo, a gente vê o mundo, o pessoal trabalhando com DECs e Diminutos, e nós, ah, firme naquelas 18 horas por ano. Então, eu acho que a gente precisa de uma visão crítica nesse momento, né? Pô, sei lá qual é, né? Ainda bem que eu não estou na SRD de matar, é você que tem que ter. É, Hugo, Daniel, meus queridos amigos da SRD, tem que batalhar isso aí, mas eu acho que para batalhar isso aí, a gente tem que ter a clareza de que não está funcionando, não é? E eu diria assim, eu agora na, 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 na universidade, eu estou sendo muito pressionado pela regulação. a regulação, a, 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 a ingerência externa na universidade, é quase, é quase sufocante. Né? Eu acho engraçado que os meus colegas, né, que tem reuniões de reitores aqui e ali e tal, aí, eles ficam meio assim, vamos, precisamos fazer uma lei para regulamentar a autonomia da universidade. Eu falo assim, no contrário, eu não faço a lei nenhuma, porque a hora que faz a lei, acabou. A hora que faz a lei, você tem que obedecer e acabou. Acabou a autonomia. Quanto menos lei a gente tiver, estou falando da universidade, pelo menos. Quanto menos lei, mais liberdade a gente vai ter, mais fácil a excelente agir. Eventualmente, se eu não sei eu, é para melhorar a qualidade do serviço, eventualmente reduzir um pouquinho a regulação, aumentar a parceria, pode ser um caminho para que, olha, eu quero um compromisso de, sei lá, tirar 10 horas do negócio técnico, não é desafio técnico nenhum para a engenharia nacional. O negócio é que a gente tem usado, e isso eu lembro bem, né, falo de cadeira, nós, no Brasil, temos usado os nossos melhores engenheiros para a regulação. Vamos lá conversar com a gente lá na NEO e tal. Tem que usar o melhor engenheiro para ir lá para o campo. Melhorar a qualidade do serviço, melhorar, inovar para melhorar a qualidade desse serviço. Eu tenho certeza que a gente conseguiria fazer isso. Inclusive, se a gente conseguisse aumentar esses números, se a gente conseguisse aumentar a capacidade, aumentar a quantidade de geração distribuída, eu vou aumentar a possibilidade de ficar com um serviço mais razoável para o consumidor final. Lembrando que hoje eu sou o consumidor final, eu sou o consumidor que falta energia, aqui é a ANP, e aí falta energia dos meus depósitos de DNA. Aí os meus professores querem me enforcar. Eu falo, não, vou lá falar com meus amigos da NEO, mas a gente não consegue melhorar, mas não tenta nada de que a SEB corta. Bom, então... Primeiro os amigos da SEB, aliás, tem quando eu encontro com eles ainda hoje. Mas então eu acho que chama atenção isso aí, eu acho que todos que estamos nesse auditório hoje temos que nos preocupar com isso, temos que nos preocupar por quê? que esse número não é... eu diria que o SEB era a metade da Alemanha. Volta minha Alemanha com uns 20 gigas, por que não? Bom, mas vamos lá. O próximo, por favor. Bom, essa aí também é clássica, né? Um declínio constante do custo, e aí estamos particularmente na questão do painel solar, declínio do custo com uma certa constância na tarifa. A nossa tarifa continua uma tarifa razoavelmente elevada, por vários prodígios e tal. Então, muito provavelmente, esses dois vão se equilibrar em breve, e quem se antecipar, eu acho que vai conseguir vantagem. A Universidade de Brasília vai se antecipar, nós estamos batalhando, até porque agora tem um reitor engenheiro elétrico, tentando botar, encher aquele nosso minhocão de painel solar, para dar, inclusive, fica como uma referência, como um exemplo. Eu acho que vai ser, em muito breve, uma vantagem econômica, inclusive, a geração distribuindo a mini ou micro geração no consumidor, no caso, no Universidade de Brasília. O próximo é idêntico, só que é para o setor comercial. Pode passar. Pode passar. E agora vamos falar um pouquinho, bem pouquinho também, da questão da Universidade. Eu não vou tomar o tempo de vocês com queixas. Eu poderia falar pelo menos duas horas dos programas que estamos vivendo por lá e tal. E aí, pode passar. Eu peguei só três, usando três pontos que eu considero importantes. Eu vou de baixo para cima. Eu acho que o mais importante papel é treinamento. Treinamento. A Universidade tem esse papel e ela consegue fazer muito bem esse papel. Temos feito muito bem esse papel. E a gente consegue, inclusive, uma parceria com outros colegas. Eu, aqui na UNB, chamar o Nivaldi, lá da UFRJ, chamar, sei lá quem, a gente chama da USP, trazer as pessoas. É uma facilidade que a gente tem. É uma coisa que a gente faz bem. Então, eu acho que a indústria, não só os colegas da ANEL, mas a indústria podia aproveitar essa questão do treinamento, que é uma coisa que a gente está treinado para isso. O segundo ponto, o segundo ponto, acabando o meu tempo, mas eu vou pegar o tempo de vocês. Eu vou contar uma historinha, uma historinha rápida. Mais ou menos falando de como a gente está preso. Estou insistindo um pouquinho nisso. Estava, há pouco tempo, numa reunião de reitores, lá na Bélgica. Nessa reunião, por uma questão de, sei lá, o presidente do TCU estava com a gente. Augusto Nardi estava lá na reunião, ouvindo a internacionalização das universidades brasileiras e europeias. Aí chegou um cara, um reitor, uma universidade da Suécia, acho que é de uma cidade chamada Rund. Daí começa assim o discurso dele. Olha só, das 100 empresas mais inovadoras da Europa, 10 estão na Suécia. 10. Das 10 da Suécia, 3 estão na minha universidade. Pois já chegou, pá, arrebentando. Por que são 3? Porque, se o professor tem uma ideia, eu, no meu, na minha companhia de empresa, eu abro a empresa para ele. Eu abro a empresa para ele, ele começa a produzir aquela ideia inovadora dele, vem e vende. Vende. Vende e fica rico. Olha só. Vende e fica rico. Bom, ele deu um show, né? A universidade dele está a quilômetros. Duro reconhecido. A universidade de empresa. Aí terminou essa palestra, saímos para almoçar, e o assessor do presidente, ele disse, ô, meu senhor Rubio, um querido amigo, muito formado no NB, Marcelo. Aí eu falei, Marcelo, você ouviu o reitor? Você ouviu o reitor de Lund falando dessa história, dessa parceria? Ele falou, tá o professor? Ele falou, eu ouvi, e se fosse do Brasil, ele estava preso. Eu falei, rapaz, ele estava preso no Brasil, sim, ele estava preso, porque você vai prender ele. Porra, a gente tem que mudar. Ei, mas está na lei, está na lei, professor, meditação exclusiva, não pode ter isso. É um absurdo, é um contrasenso, é um contrasenso isso aí. e assim, nessa mesma reunião, o reitor da Bélgica, meu filho de volta, falando sobre, era processamento de sinais e tal, tem uma ideia, começou a vender essa ideia, fez a empresa dele e tal, ele estava conversando comigo, e ele falou assim, pô, de repente a ideia, criou, a coisa foi para a Califórnia, aí fizeram uma startup e tal, venderam as ações na Nasdaq. e eu falei, o quê? A tua empresa me dando, não é? Você ficou milionário? Ele falou, eu fiquei, eu sou um milionário. Agora, a gente não consegue imaginar isso, nas nossas universidades, a gente, a gente, é isso, a menos um. Outro dia, veio um cara da Microsoft, e falou assim, olha, eu quero investir nessa, nessa pesquisa com você, porque eu acho que teve, lá no departamento, no meu departamento, em general, o professor falou assim, eu sou um bem gatilho, para a pessoa de cor de renda, ver 500 mil dólares na minha conta, porque lá, eles botam na conta do pesquisador, como é que eu vou justificar isso? Eu sou preso. Eu quero dinheiro, temos vontade. Então, essa parceria é muito difícil, e, eu acho que, por causa dessa dificuldade, dessa parceria, nós estamos contribuindo, nós, universidades, em uma autorítica, muito pouco, com desenvolvimento tecnológico. Eu quero que desculpe, de ter tomado o tempo de vocês, mas eu achava que eu, pude recontar algumas histórias, e, por favor, estamos criando, nós estamos criando um mestrado profissional, exatamente nisso, estamos criando um laboratório, vamos botar muito painel solar, no mestrado em Brasília, pode botar o último, por favor. E é isso que eu queria falar com vocês. Muitíssimo obrigado pela atenção. Agradecemos ao magnífico redor da Universidade de Brasília, Ivan Martins, do Poder do Camargo, e a palavra será franqueada à plateia, para perguntas e considerações. àqueles que desejarem, pedimos a gentileza de solicitarem o microfone, junto à equipe de apoio deste auditório, em favor do nome e a área, ou órgão em que atua. Gentileza. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia ao senhor, parabéns pela palestra. Meu nome é Pérez, e eu presto serviço de desenvolvimento de negócios, colaboro com o Instituto Nacional de Aficiência Energética, e queria apenas acrescentar uma informação, que realmente é rara, poucas pessoas conhecem, mas nós temos hoje no Brasil, em torno, ainda não se sabe exatamente o número, de 15 gigawatts de geração distribuída. Só que, infelizmente, é geração distribuída diesel, rodando no horário de conta. E a importância dessa iniciativa é exatamente transformar esses 15 a 20 gigawatts de diesel, que todo dia útil entra de 5,5 a 8,5, em algo mais sustentável. E quero, nesse momento, chamar um pouco de atenção do armazenamento da energia solar na forma de biogás e biomassa, que tem um potencial no Brasil gigantesco. Obrigado. Mais alguma? Bom dia. Parabéns. Aqui, ó. Aqui, ó. Ok. Obrigado. Meu nome é Renato Lúcio, e eu represento a Dias Solar, com o Tecno Mental, publicante em painéis de documentais, e sou um conhecedor de sistemas de saúde. Você mencionou muito bem a questão democrática e a dificuldade da legislação de você poder desenvolver projetos, iniciativa aí dos pesquisadores, os professores, os doutores, etc. Da mesma forma, eu vejo que o Brasil tem um potencial enorme, talvez não no momento zero, nós temos outros critérios para serem resolvidos, mas uma coisa que a gente tem que pensar, precisaria de colocar na palma, é a possibilidade desses autogeradores distribuídos também comercializarem energia para as distribuidoras. Que o excedente da energia pudesse não ser só compensado, mas vendido, ainda que eventualmente tributado. Com o passar do tempo, você vem mostrando que, mostrou no gráfico a paridade entre o custo da energia autogerada e da tarifa da concessionária, cada vez vai se aproximando, em alguns casos ela inclusive já é viável. Daqui a alguns anos, eu não tenho dúvida que a energia autogerada vai ser mais barata e por que não? Então, inserir ela de maneira, não só para o consultor próprio, mas para abastecer e substituir fontes, como o nosso colega falou ali, térmicas de geradores a diesel. Pessoal, Júria de Picanço, consultor da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, e sempre estive ligado a esse movimento de energias renováveis, desde o início em que após concorrer as primeiras usinas de geração de energia eólica, e eu queria parabenizá-lo por essa sua visão com relação aos reservatórios, que são realmente a maior preciosidade que nós temos no nosso sistema. E, evidentemente, eu acho que a ANEL está fazendo a parte dela, regulamentando, mas o desenvolvimento depende realmente de um programa nacional. que os nossos planejadores do setor elétrico ainda não incorporaram essa sua visão, a visão que o senhor explicitou aqui, de que a microgeração pode tomar uma dimensão muito maior, aproveitando essa capacidade de armazenamento do nosso setor. Então, realmente, eu gostaria de que o senhor continuasse divulgando essa sua posição com a responsabilidade que tem na sua função, a credibilidade que tem, porque realmente é o que está faltando. A ANEL fez a parte dela, mas realmente custou, ainda não está incorporado. Eu acompanho todas as palestras e todos os nossos planejadores que realmente não incorporaram o que micro e minigeração poderá assumir um papel importante na matriz energética do senhor. Bom dia, meu nome é o Carlos Gomes. Eu sou da superintendência de fiscalização do serviço da eletricidade da ANEL. Mas, minha pergunta não vai mais para a academia, nessa parte que o senhor falou a respeito desse concreto aí na Bélgica. e as palavras do reino da Bélgica é sobre a salva e grana. Então, isso aí mostra o porquê aqui no país nós temos esse grave burocrático que se agir grana cada vez mais e não conseguimos vencê-los de forma a aprimorar e otimizar a nossa produção acadêmica. Então, a minha pergunta vai com a seguinte, o seguinte foco, o clube, se é que existe aquele conselho de diretores da Universidade Brasileira, já progressou alguma ação do Congresso, hoje, do Ministério da Educação, no sentido de minimizar pelo menos, não digo acabar, vai minimizar esse entrambulho ao prato, onde se possa remunerar adequadamente os profissionais, os professores acadêmicos que ali produzam, minha pergunta é essa. Muito obrigado. Eu acho que estamos em tempo, vou tentar ser breve. Talvez eu vá de trás para diante. Temos, sim, reuniões nandifes. E assim, eu tenho que dizer um negócio importante. A remuneração do professor universitário, hoje, no Brasil, é muito boa. Muito boa. A gente está ganhando mais para o professor português, mais para o espanhol. Então, evidentemente, os movimentos sindicais sempre querem ganhar mais. Mas, sim, não tenho eu, não tenho do que me queixar. A Conselho de Diretores, eu participo, evidentemente, a Antifes. O duro que a Antifes tem a diversidade, é muito grande. A diversidade, e a solução que se propõe é sempre fazer uma regra. E eu acho que a gente, quanto menos regra tiver, mais a gente vai caminhar na direção, que eu julgo que é correto, né? Para inovar, você tem que ter alguma flexibilidade. Eu, pegando a palavra do juradinho, eu concordo com o juradinho, que a gente tem que se manifestar, né? Se manifestar, mesmo estando errado, né? Mas, assim, tem uma posição, fala, até para evoluir, né? Alguém discordar e tal. E eu, realmente, talvez porque eu seja um veterano do setor elétrico brasileiro, eu tenho essa veneração pelas questões dos nossos armazenamentos, dos nossos reservatórios e tal. Eu acho que o diferencial que temos, que temos que aproveitar, e temos que falar, inclusive, nesse objetivo nacional, que é aumentar a geração renovável. Eu acho que o leigo, não se trata dessa sala. O leigo tem que saber que, para botar solar, eu tenho que ter armazenamento. Eu acho que é bom a gente repetir esse processo. A questão dos autogeradores, eu vou deixar para os meus colegas da ANEL responderem, tá? E eu queria só fazer um comentário sobre a questão do diesel, a primeira questão. A regulamentação, a regulamentação é super delicada, é sempre muito delicada. Eu lembro muito, e os colegas da ANEL lembram disso, quando a gente começou a falar de Smart Grid, né? A ANEL ficou rapidamente com a vontade de regulamentar. Aí, discutimos um mundo lá dentro, entre nós, né? E, evidentemente, com posições divergentes. E o que prevaleceu da nossa discussão é que, naquele tempo, não estava na hora de regulamentar. A hora é de inovar. Deixa a turma trabalhar, depois a gente pega as melhores práticas, para depois, porque se a gente regulamenta muito cedo, a gente trava o processo. E eu falo isso porque você está dizendo que a nossa regulamentação, infelizmente, está apontando na direção que a geração distribuída boa é diesel. Porque temos 15 gigas de diesel, que está ligando de 7 às 9. Eu estou dizendo, a nossa regulamentação está dizendo isso porque aquela tarifa, naquele horário, justifica. Assim, eu tenho certeza que ninguém da ANEL quer, mas a sinalização que dá para o agente econômico é essa. No horário, eu não tenho. Então, eu não consigo... E uma palavra interessante que os americanos usam muito, que eu gosto, é que a regulamentação tem que ser um empurrãozinho, né? Dá um empurrãozinho na direção correta. Eu acho que a ANEL deu um empurrãozinho correto fazendo essa nossa regulamentação que estamos discutindo aqui hoje, a 482. Agora, tem que sempre aperfeiçoar, né? A direção que a ANEL está querendo dar a esse processo evidentemente é renovável. Agora, a gente tem que pensar nesse efeito que está acontecendo, que a gente está vendo que está acontecendo. Aqui do lado, o Iart Club, 7 da noite liga a geração diesel dele, e no Pão Central, vários centros aqui pertinho da gente, está acontecendo isso. Por causa da sinalização que estamos dando nessa diferenciação do pico e fora de pico. Eu acho que o regulador tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, ele aponta de um lado e aí essa revisão precisa ser. A gente precisa ter humildade para fazer a análise do impacto regulatório prévia e depois analisar para ver se aquele lugar que a gente estava querendo ir realmente atingiu. Então, essa revisão que o Dr. Romeu falou, né? Fizemos a regulamentação em 2015 e vamos revê-lo. É fundamental, né? A gente não pode julgar, por mais boa vontade que se tenha no processo, que nós vamos acertar em primeiro. Então, o tempo todo tem que estar revisitando e tentando e corrigindo o processo. Eu acho que encerramos nosso tempo e eu queria agradecer muito a atenção de vocês e a honra de estar aqui abrindo esse seminário tão importante. Muitíssimo obrigado, viu?